Um motorista foi preso durante a operação trânsito rodoviário na BR-259 em Governador Valadares. Com o homem, um revólver calibre .38 municiário, desse que aparece aí na imagem, com seis cartuchos intactos e sete cartuchos intactos no mesmo cartucho. Então, quantos cartuchos? Soma seis mais sete para ver quanto que dá aí. Treze. É, foram encontrados treze cartuchos. Então, tudo intacto. O sargento Rondisson Matheus, que participou da ocorrência, vai contar detalhes. Põe ele para falar aí. Abordamos um automóvel e notamos que o condutor apresentou muito nervosismo, muita inquietação. Foi feita a busca pessoal nesse condutor e nada foi localizado. Mas, atrás do banco traseiro do motorista, foi localizada uma maleta com um revólver calibre .38 carregado com seis munições e, dentro de uma sacola plástica, mais sete munições do mesmo calibre. Não soube dizer apenas que adquiriu essa arma para a defesa pessoal. De acordo com o condutor, o autor, ele possui... Essa é a terceira passagem dele por porte ilegal de arma de fogo. É, quanto mais então, né? Quanto mais então.